Bom dia, senador. Agradeço mais uma vez o convite, em nome do José Caliço Ramos, nosso presidente, e o senhor Omar Gomes, presidente da Confederação, a oportunidade de estar falando sobre a questão da profissão de motorista, a profissão transporte, que eu não queria ficar aqui somente com a questão de que Neiro é um motorista e faz parte de uma grande profissão. Senador, nós diversas vezes discutimos esse tema. Foi mais de 40 vezes, 40 audiências antes da aprovação da Lei nº 12.619. Mas, mais uma vez, nós estamos vindo logo após a sanção de uma nova lei. Nós fizemos uma logo após a sanção da Lei nº 12.619, onde o grande questionamento que a gente fazia, que era a não participação de todos os setores envolvidos. Naquele momento, mais uma vez, o governo estava ouvindo somente uma parte, não todo o segmento. E eu hoje estou falando aqui não só em nome da Nova Central e nem da Confederação, mas estou falando também em nome da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras Brasileiras. Estou falando em nome da Força Sindical, apesar que o vice-presidente o Pestana vai estar chegando aí para a segunda parte, e em nome da UGT, União Geral de Trabalhadores. Todos que vêm fazendo essa discussão em conjunto com os trabalhadores em transporte. Uma grande polêmica se criou, senador, e isso eu coloco a culpa na Câmara dos Deputados e no próprio governo, onde tentou jogar trabalhador contra trabalhadores. Fez com que, olha, o pessoal com vínculo empregatício é contra o pessoal, os caminhoneiros, estão defendendo jornada onde não tem frete. Mas a realidade é totalmente outra. Em momento algum, nossa intenção era aprovar uma lei contra os caminhoneiros. E o que aconteceu? Aprovou a regulamentação da profissão. E o que aconteceu agora? Aprovou o mercado de trabalho, excluindo direitos que tinham sido aprovados na regulamentação. No justa reivindicação dos caminhoneiros, a questão do frete, a questão do financiamento, a questão dos pedaços, é a justa reivindicação. Mas só que, na hora que colocaram as questões trabalhistas, as questões de saúde e segurança, desconfiguraram totalmente a Lei nº 12.619. E eu, trazendo um detalhe aqui, vou tentar passar alguns números de referência sobre o que acontece com essas leis. Nós tivemos uma audiência na aprovação da outra, da 12.619, com um ministro de Estado. E o que ele colocou para a gente? Que tem lei que pega e tem lei que não pega. Eu falei a morte, não quer dizer que tem que ficar atrás de lei que pega e tem lei que não pega. E eu estou dando aqui um exemplo de leis que envolvem a questão do trabalho, envolvem a questão do transporte e que simplesmente não saem do papel. A 12.379, que dispõe sobre aviação e transporte, aprovada aqui no Senado, na Câmara, em 2011, simplesmente não saiu do papel. A 12.587, que regulamenta a Política Nacional de Mobilidade Urbana, o senador já fez também uma audiência sobre essa questão. A 12.009, que regulamenta o exercício dos mototaxistas, do motofrete, que inclusive está o presidente do sindicato e diretor da Nova Central, o Rivaldo, que também está inserido na lei. E a 12.478, que regulamenta a profissão de taxista. Então, todas essas leis são sancionadas, são discutidas, mas elas não saem do papel, como aconteceu com a 12.619. E o que acontece? Para quem foi regulamentada, como foi regulamentada a profissão. Tentou-se, na Câmara dos Deputados, julgar que não houve discussão entre os diversos segmentos da sociedade, coisa que não é verdade. É uma lei discutida há mais de 50 anos. A primeira regulamentação foi do presidente João Goulart, no fim do seu mandato, através do Decreto 53.831, que estabelecia a aposentadoria especial para todos os motoristas, inclusive os ajudantes de carga, inclusive os cobradores. Essa lei perdurou até 1995, quando o presidente Fernando Henrique acabou criando critérios que dificultou a aposentadoria especial dos trabalhadores em transporte no geral, não somente um segmento. Em seguida, o que foi aprovado? Nessa discussão, primeiro, nessa discussão lá na Câmara, que não houve discussão. A verdade é que houve discussão. A lei aprovada, mais de 40 audiências somente via Senado e muito mais, se for contar a Câmara dos Deputados. O Litch, que está aqui, é um dos que participou de várias audiências. Então, a lei, houve uma grande discussão. Mas interesses do agronegócio, interesses dos grandes embarcadores, acabaram utilizando dos caminhoneiros autônomos. Aproveitaram o momento de dificuldade dos caminhoneiros e acabaram embutindo num novo projeto de lei, que configurou por completo a Lei nº 12.619. 9.619. Só para pegar alguns dados aqui, o que diz a lei? Inclusive, o que foi aprovado agora. O artigo 1º é livre o exercício da profissão de motorista profissional, atendidas as condições de qualificação profissional estabelecidas nesta lei. Qualificação profissional, todo mundo sabe, que é a carteira de habilitação. O primeiro ponto essencial para se ser motorista é a carteira de habilitação. E aonde? No transporte rodoviário de passageiros e no transporte rodoviário de cargas. Tudo isso está lá no artigo 140 ou artigo 160 do Código de Trânsito, e principalmente no artigo 147, que determina que essa condição de motorista profissional, não estou falando aqui só caminhoneiro, motorista profissional, inclui a moto, inclui taxista, inclui tudo, tem que ser incluída em sua carteira de habilitação. E um dos grandes questionamentos que a gente fazia na época é que também o serviço público, quando está com um caminhão numa prefeitura A ou prefeitura B, ou quando está no governo de Estado, a NTT está aqui regulamentando boa parte do transporte, sabe que esse motorista tem que estar enquadrado no artigo 147. Ele não pode dirigir profissionalmente sem ter a sua carteira de habilitação. E aí nós entramos na grande polêmica. Quantos são os motoristas no país? Não se tem dados concretos, o governo não fornece, mas são mais de 5 milhões de trabalhadores, motoristas, profissionais trabalhando em todo o segmento, autônomo, trabalhando em transportadora, empresas de ônibus, no comércio, na indústria. Só para se ter um dado, eu fiz um levantamento ontem. A NTT, ela registra com 2 milhões e 258 mil veículos cadastrados no Registro Nacional de Transporte. Então, 2 milhões e 258. Mas hoje nós temos 3 milhões e 800 caminhões registrados no Denatran. Nós temos mais 46 milhões de automóveis, que tem uma boa parte também que está trabalhando com o serviço profissional. Mais 912 mil ônibus, que equivale a 1 milhão e 400 trabalhadores. E todos esses enquadrados aonde? Profissão motorista. Não somente os caminhoneiros autônomos, que a gente não está contra. E a lei? Por muito tempo, a gente discutiu as causas. Finalmente, quando foi na aprovação da lei, nós discutimos as consequências. Não ficar somente... Discutimos as consequências, nem as causas. E a lei foi aprovada em cima das causas, que é o principal fator, jornada de trabalho. E aí, um dado, a justa homenagem que foi feita ao Kleber Mariano. Mas eu queria ressaltar aqui que, no Brasil, só nos acidentes de trabalho registrados, são 2.731 mortes em 2012. O transporte terrestre, o transporte rodoviário, entrou com 1.077 mortes em capacidades permanentes. Vejam bem, que dá uma média de três. E, Faustino, essa questão do Kleber é só uma simbologia, não é? Não, não, eu acho que o trânsito é o que mais mata no Brasil, não é? Exatamente. Faz bem lembrar os dados, que seja a questão do Kleber uma simbologia. Mas é gravíssimo o número que você dá aí. E 362 mortes no universo de 2.731. Veja bem, isso é somente os registrados. Grande parte dos caminhoneiros autônomos, a Previdência não coleca nessa estatística. Muitos caminhoneiros morrem, muitos trabalhadores do comércio, da indústria morrem. Mas, como a legislação, o fator acidentário determina a categoria preponderante, ele acaba não aparecendo na estatística da Previdência. Então, é um fato preocupante. Quanto ao que foi aprovado, nós encaminhamos para a Presidência da República, desde o ano passado, desde que já tinha certeza que ia aprovar na Câmara dos Deputados, depois de ter passado aqui pelo Senado, nós encaminhamos diversos ofícios para a Presidência da República. No dia 13, logo em seguida, a sanção da lei, um pouquinho antes da sanção da lei, deixa eu ver aqui que data, no dia 13 de fevereiro, encaminhamos ofício para todos os ministérios envolvidos, inclusive para a Presidência da República. E o que obtivemos de resposta, de retorno? Somente o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência. Tivemos reunião a semana passada com o ministro da Previdência, que declarou que não foi consultado sobre a sanção da lei. Vejam bem o grave problema que a Presidência da República colocou. O Ministério da Previdência, que é o que regula todas essas mortes, que é o que está fazendo lá todos os registros, nem sequer foi consultado. O ministro, no dia seguinte, tivemos reunião com o ministro do Trabalho, Manuel Dias, que também não foi ouvido, não foi ouvido os pareceres técnicos que nós solicitamos. Já começamos a receber alguns pareceres, recebemos do CONTRAN, que não entra no mérito. O CONTRAN entra só na legislação de trânsito. O parecer técnico que não foi enviado não entra no mérito da questão da saúde e segurança que envolve todos esses trabalhadores. E é uma questão muito mais preocupante agora. O governo, pressionado por uma questão justa, volto a repetir, justa, mas que envolve a questão financeira, jogou todo mundo no mesmo balaio e agora quer tentar impor essa nova legislação. E, para encerrar, senador, eu não vou entrar nos detalhes aqui do que foi aprovado e dos nossos questionamentos dos vetos, porque o doutor Adélio vai estar fazendo isso, a Jaqueline provavelmente também com muito mais qualidade e capacidade do que eu tenho. Mas eu queria colocar aqui, por último, o último artigo, o último artigo, senador, que se torna bem preocupante, mexer com alguma coisa que a gente não enxerga, que ficam convertidas a sanção, todas as multas, as sanções em advertência. E eu queria apresentar aqui um dado, bem rapidamente, um trabalho feito pelo Ministério do Trabalho somente na região metropolitana de Recife e somente nas empresas de ônibus urbano e metropolitano. Do 2010 a 2014, foram executadas 12 milhões de infrações somente em questão de jornada de trabalho. A intrajornada, 6,9 milhões de infrações. A realização de horas extras, 1 milhão e 830 mil infrações. Tudo isso, pelo último artigo, ele será cancelado. A não ser o que teve antes, em 2012, mas o que foi após 2012, inclusive o intervalo de refeição, ele está na Lei nº 12.619 e na Lei nº 13.103. Então, a situação preocupante, o número de infrações cometidas, isso eu estou falando somente no transporte rodoviário de passageiros. Quando chegar no setor de carga, a situação é muito mais preocupante. Então, senador, eu não vou entrar aqui nos detalhes da lei, que é uma coisa muito longa, mas eu queria agradecer e colocando sempre que não é uma luta motorista contra caminhoneiro, porque todos são motoristas profissionais. E todos esses 5 milhões de trabalhadores têm que ter uma melhor condição de trabalho e de vida. Muito bem.